Gente, vou começar um vídeo aqui, ó, mostrando pra vocês a bagunça lá dentro, mas aqui, ó, olha quanta coisa a gente já conseguiu arrumar. Ainda tem coisa lá dentro pra gente organizar, depois eu mostro também como é que tá, e aos pouquinhos a gente vai arrumando. Oi, mãe. Olha só. Mãe. Oi, Lele. Eu e o Noa vamos começar mais um vídeo, né, Noa? Quarto vídeo do mês de abril, do VEDA. Eu acabei de finalizar e subir um vídeo, e já vou começar outro, que aqui é reality mesmo, gente, realidade, mostrando pra vocês a bagunça, mostrando vida real. Estourou aqui a luz, pera. Mostrando a vida real, e assim, vocês vão ver que em breve vai tá tudo no lugar, gente. Ó, gente, viemos pegar água aqui na bica. A gente sempre passou por aqui, e viu, ó, o carro tá ali, ó, o pessoal pegando. E hoje, a hora que deu pra gente vir é agora, mas a gente vai tentar vir de dia, porque a noite aqui é sinistro, viu? Cara, você não enxerga? Um palmo. E ó, pegando aguinha. E o dia que você passa aqui tem fila, né? Tem fila, pior. Eu achei até que a gente ia topar com alguém por aqui, porque sempre tem gente aqui. Cara, o Pitaço, o bichinho ralou hoje. O Pitaço bebeu água da bica, vou tomar também. Hum, muito boa! Gente, hoje como foi puxado, nem consegui fazer a janta, né? E aqui, bem pertinho aqui, ó, nossa casa não é aquela rua ali, ó. Tá vendo aquela rua? E aí tem essa lanchonete, a gente já comeu algumas vezes aqui, o lanche é muito bom, viu? Muito, muito bom mesmo. E aí a gente falou, ah, não, vamos comer o lanche hoje, que não vai dar tempo de ir pro fogão, não. Gente, já são dez e tanto, vocês têm noção. Foi o dia inteiro naquela varanda, gente. O dia inteiro. Gente, já deu uma boa ajeitada, viu? E aí, o Pitaço já juntou umas bagunças aqui, o Pitaço veio varrendo. Ainda tem muita coisa ali, mas assim, já deu uma arejada, gente. Aqui a varanda, ó. Acho que tá trancada, deixa eu ver. A gente conseguiu eliminar toda aquela bagunça, né? Ó. Outro lugar, gente. Meu Deus, obrigada, Senhor. Nossa, gente, só agradecer mesmo a Deus, porque olha... Só de tá aqui, ó, sem aquele monte de coisa. Nossa, meu Deus, obrigada, Senhor. Dormi... Meu Deus, muito mais leve hoje. E a sala também já tá dando pra circular. Os meninos tão comendo lanche, eu mostrei que a gente ia comprar, né? E aí, depois a gente vai pegar pra lá, ó. Que a bagunça agora tem algumas coisas pra lá. E nos quartos também, que eu ainda tenho que terminar algumas coisas de arrumar ainda. Os meninos tão assistindo TV. Mas, já... Meu Deus. Quase que... Olha, 70% da bagunça a gente já eliminou, gente. O resto é 30%. É pouca coisa. Dia seguinte por aqui. Depois de um dia mega cansativo. Hoje... Nova rotina, né, gente? Falta tudo de novo. Novo dia, mesma rotina, na verdade. Tô aqui no carro. Já acabei de deixar o calão. Agora, 7 horas, né? E daqui a pouco a Lila entra, né? Então, tem que esperar um pouquinho que a Lila entra às 7h30. E hoje o Hugo tem vela, então ele veio comigo. E o Novo fica em casa com o Pitassi. Saí de casa, não tem coisa que eu fiz lavar o rosto ou o dente. Passar meu óleozinho de mirra. Deixei na descrição do vídeo aqui pra vocês comprarem com desconto. Tem um link com desconto, gente. Aproveitem, porque esse óleo de mirra é maravilhoso, gente. É um pumpzinho assim, ó. E tem um cheirinho... Você já faz fregadinha, ó. Passa assim no cabelo. Você já sente já o cabelo e parece que derrete, gente. É incrível. E eu vou arrumar o cabelinho da Helena também. Aí você já, ó, passou. Gente, esse óleo... Ele não é só um reparador de pontas. Ele é um óleo de tratamento. Ele é ressecado, pé rachado, boca rachada. Sabe quando a sua boca tá toda rachada do sol? Gente, é maravilhoso. É um óleo cicatrizante. Você pode passar ele machucado. Ele é cicatrizante. E... E ele é um óleo de tratamento pro seu cabelo. Começar a usar, gente. Vocês vão sentir. Vocês nunca mais vão querer ficar sem esse óleo. Ele é muito, muito bom. É um custo-benefício maravilhoso. Porque ele rende muito também. Então, já vem aqui pra descrição, ó. Clica no link aqui. Você vai direto pro site da Ibera. E tem desconto com o meu link, tá bom? Beleza? Meu cabelo tá bem sujinho, gente. Mas, assim... Passo o olhinho, ó. Já fica, já... Maravilhoso. E agora eu vou arrumar o da Lelê. Dá um oizinho, filha. Oi. Tá com sono. Vou arrumar o cabelinho dela e vou mostrar pra vocês. Olha o antes do cabelo da Helena, gente. E tá desse jeito porque ontem ela tomou banho sozinha. E ela não lavou direito o cabelinho dela, né? E dormiu com o cabelo sem pentear. Porque a gente tava muito cansado. E agora eu vou dar um jeitinho nesse cabelo aqui e mostro pra vocês depois. Ó, gente. Pronto. Penteadinho. Agora eu vou prender. E, ó. Fica bem soltinho. Bem, ó. Delícia. Ficou lindo. Agora eu vou que eu já tô atrasada pra levar ela pra dentro da sala. Tem que sempre lembrar de deixar meu braço esticado. Mas eu vou comprar um suportezinho pra segurar o celular. Porque teve uma inscrita aqui do canal que falou pra eu não deixar tão perto do meu rosto. Realmente, gente. Eu não gosto. Mas é porque às vezes dói o braço. Aí você... Entendeu? E agora... Já deixei a Helena. Agora ficou só... Eu e o Hugo. O Hugo tá deitado ali atrás. E vou comprar alguma coisa pra ele comer. Porque hoje ele fica direto. Ele dá vela. Ele se arruma lá no Yacht Club. E vem pra escola. Ele já vai ficar direto. Então... Vou ir comprar alguma coisa pra ele comer. Esperando aqui o mercado abrir. Deixei o Hugo na vela. Gente, nem mostrei. Porque o Pitassi tá me ligando que o Noah tá chorando. E aqui tá tendo esse pareciga. Demora pra burro. E... Descorrei. Então... Foi bem corrido. Mas já deixei ele lá no Yacht Club. E de lá ele vai ficar, né? Comprei o lanchinho dele. Aí ele vai ficar... Agora é só seis e meia que eu vejo o Hugo. Cheguei. E o Nono tava daquele jeito com o papai. Não sei se eu mostrei, gente. Eu tô até perdida aqui. E... Ele dormiu um pouquinho e já acordou. E eu tenho que correr contra o tempo. Porque agora... São nove e cinquenta. Então eu tenho que terminar o almoço. Antes de ir buscar a Helena. Eu tenho que sair daqui de casa umas onze e dez. Mais ou menos pra pegar ela. E... Eu tenho uma hora e vinte pra fazer o almoço. E o Noah demanda toda a atenção da mamãe. Porque ele tá aqui bonitinho reinando. Se eu saio daqui... Comece a chorar. Gente, ficamos parados duas vezes em Pareciga. Pela hora ali em cima. E agora de novo, ó. E a gente chegou e não deu tempo. E eles já fecharam novamente. Abrir. Aí até a gente chegar aqui. Fechar de novo. E agora que tá vindo os carros do lado de lá, ó. Ixi, vai demorar. Chegar atrasado na escola da Helena. Gente, ó o que eu vou jogar com a Helena. Super Mario. E... A Helena gosta. Gostou de jogar Mario. E, gente, é muito baratinho o joguinho. Eu vou deixar uma imagem aqui na tela pra vocês. E vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser comprar. É pela Shopee, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem quiser comprar esse videogame. Compra aí que é bem bacana, gente. Tem 10 mil jogos. É muito legalzinho. Show de bola. E foi bem baratinho. Foi por volta de 100 reais. Tato Filho. Ó a bagunça já, gente. Jogando Mario. Com os quatro. E vou encerrar esse vídeo, gente. Vai sair um pouquinho tarde. Porque eu acabei esquecendo, cara. Que eu tinha que postar vídeo. E eu tô postando vídeo todo dia. Mas amanhã já começa outro. E todo dia tá tendo vídeo no canal, hein, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.